Música Esse aqui é o nosso hotel de Minas Que foi uma surpresa porque foi o hotel mais rústico A gente pegou e a gente viu que não tem ar condicionado Só descobriu aqui É bem rústico mesmo Porque o chão está bem sujo Tem um espelho rústico E uma cama rústica E tem uma varanda rústica Daqui a pouco a gente vai para a praia Deixa eu mostrar Então Até lá Ai eu tenho um tempo de tubo ainda É ventilador de teto Sensação anos 90 E daqui a pouco a gente está indo para a praia A gente só vai se arrumar aqui Tomar café da manhã aqui no hotel mesmo E já vai partir para as praias Então até daqui a pouco A gente acabou de chegar aqui em Sarakinico A primeira praia que a gente veio visitar aqui em Minas Deixa eu mostrar Por enquanto a gente não deu para ver nada ainda E está vazio Porque que horas são, Tim? Deve ser por volta das 8h30 Por enquanto ainda é tudo uma surpresa Nossa 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 Que bonito E está longe mesmo Nossa Que lindo E está deserta Olha que engraçado, Shinde E olha Olha como é que é Parece cal Olá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto